AJ Matheus BR Dede em Matheus Dede em Matheus E aí, Navecês? Dá uma JP Terminei, voltei pra cachorrada Por causa da ciumenta que eu aturava em casa Minha turma é o papo, toda mal morada Já me fez passar vergonha por causa das vá Mundo deu voltas e o pai tá em alta Vários contatinho tá brotando lá em casa Mundo deu voltas, o pai tá em alta de segunda Segunda é várias dando uma sentada Tô de volta pra cachorrada É tchau pra otária da minha ex-namorada Agora chora, sua amiga é mão falsa Meteu pau em você e nela eu meti a vara De volta pra cachorrada É tchau pra otária da minha ex-namorada Agora chora, sua amiga é mão falsa Meteu pau, não sei, nela eu taguei a vara Ela que sempre dizia não, hoje ela joga na minha cara Querendo uma condição Mas essa aí eu não quero por nada Tem várias em Floripa Que pro pai pede atenção Toma, toma, toma sua safada Sequência de vara Sequência de vara no teu bucetão Vai mulher, então toma pirocada Mostra que tu é brava E não se apega não Toma, toma, toma sua safada Sequência de vara Sequência de vara no teu bucetão Vai mulher, então toma pirocada Mostra que tu é brava E não se apega não Toma, toma, toma sua safada Sequência de vara Sequência de vara no teu bucetão Vai mulher, então toma pirocada Mostra que tu é brava E não se apega não Ei, gente, gente, gente Mateus PR Mateus PR Da humildade à elegância É que no belo dia Eu absterrelo e pulo Aquela troca de olhar Isso tudo só pra confirmar Que ela sempre me cobiçava Isso na minha cara hoje vem me julgar Ai, agora vai constar Pronta, vem aqui E visita o pão de camulhão Pra sentar comigo E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o que te amar Pronta, vem aqui E visita o pão de camulhão Pra sentar comigo E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o que te amar Pronta, vem aqui E visita o pão de camulhão Pra sentar comigo E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o que te amar E agora vai se concentre pelo amor Eu não quero me relacionar A espelha é solo Eu não quero me relacionar E você entra o pão de camulhão Eu não quero me relacionar